A nova geração é múltipla e diversa. E aí há mil maneiras de colaborar, de luchar, de trabalhar para um mundo melhor e mais justo. Os direitos humanos devem ser considerados a realização integral da pessoa humana. E os direitos humanos começam por proclamar a busca de igualdade na diversidade. A luta entre os homens é uma coisa irracional, é difícil de combater, mas está começando a ser compreendida melhor. Então quando se fala em direitos humanos é porque você já não aceita mais isso. Então você está querendo de alguma maneira mudar a situação. Eu quero saber que alguém no mundo justifica um estúpido. Porque o medo da mulher à violência do homem é o espelho do medo do homem à mulher sem medo. Mas sempre o problema do índio é a terra, né? Então o Brasil representa hoje apenas 5% da área cultivada no mundo. No entanto nós usamos 20% de todos os venenos do mundo. Somos parte da natureza e não o homem rei que pode destruir e usar a natureza até seus límites. Se você não sabe escrever com possibilidades, com o que respira, você nunca vai ser educado e nunca vai ser inserido em sociedade. O movimento estudantil é a presión crítica dos adolescentes e dos jovens que se acham que os seus projetos ainda estão completamente prescritos em uma sociedade tremendamente desigualda. O movimento estudantil é uma expressão crítica dos adolescentes e dos jovens que acham que seus projetos ainda estão completamente prescritos em uma sociedade tremendamente desigualda. Você passa a ser objeto e não sujeito. Eu tenho liberdade de expressão, mas se não tem aonde expressar, minha voz nunca será escutada. Aprendemos os direitos humanos principalmente a partir das dictaduras. Todos os aparatos de poder em todos os países do mundo estão invisibilizados ou estão naturalizados, como que é natural que o poder mate. Mas pelo menos se está logrando que se faça justiça. Tem tribunal do mundo que mata mil por ano. A nossa polícia mata mais de mil por ano. Ainda tem gente que fala, não, é pena de morte. Nós já temos a pena de morte. O sistema não sabe o que fazer com esta contradição que ocorre. Então, se transforma a pobreza em um delito e a castiga matando. A gente precisa de um povo sentir que tem que se interessar para a vida. Tem que se interessar para que o mundo seja melhor e seja importante. Porque este sistema, que agora se chama economia de mercado, é um sistema que tem mais náufragos que navegantes. O que é, os excluídos, os marginados, os expulsados, são muitos mais que os integrados. E aode de Aode de